e bom dia pessoal hoje é dia 5 de novembro de 2023 olha aí pessoal as helicônias que são nativas do rio grande do sul eu coloquei essa torceira aqui olha como tá as plantas cada vez mais bonita olha aí ó as orquídeas as trepadeiras as bromélias o ora pro nobis o cipó meu homem só nativo do rio grande do sul né olha a grossura dele olha aqui a pessoal o palmito que eu plantei aqui ó tem mais bromélias a essa parte que desbarrancou assim né mas eu tô plantando árvores aqui há um tipo de ripsales né esse daqui é um pé de figueira brava olha ali as sepadeiras e pós né que estão por todo lugar aqui né aqui um pé de primavera pessoal ó aqui tem ripsales tem orquídeas essa que já está começando a capa nem a superflua está começando a dar seus botões florais né olha que os outros tipos de bromélias as bilbergias né esse pé de pitanga aqui ó porque ele tá caindo eu vou ter que tirar essa árvore grossa aqui pessoal ó infelizmente ela vai ter que dar um jeito de sair daqui porque ela é muito perigosa e aqui em cima ali assim que pra lá já tem fio elétrico né e daí eu tenho que dar um jeito de tentar ver o que que eu vou fazer que é perigosa qualquer vento assim ela quebra vamos ver o que que eu vou poder fazer aí tô aqui mostrando pra vocês ó as plantas como tão né a saúde das plantas né do reflorestamento que eu fiz né essa aqui é um pé de buganvilha que eu tinha lá em casa replantei aqui olha só essa peperômia que eu trouxe muda aqui ó olha aqui pessoal tá florescendo ó é uma oriquídea terrestre aspidogine não me lembro mais o outro nome dela né mas ela não tá focando agora ela foca um pouquinho mas ela não abriu ainda todo né e daí aqui tem outro tipo de peperômia né esse daqui ó mais bromélias mais ripsalhas aqui olha só pessoal nesse ripsalhas aqui ó olha só a flor dessa bromélia aqui ó que linda olha aí ó aí ó esse daqui é um pé de caroba né olha aqui é uma árvore rara aqui no rio grande do sul essa daqui é a baga de tucano ou baguaçu olha lá ó as ripsalhas e aquele lá em cima um tipo de asplênio brasileiro brasileiro né nativo do rio grande do sul ele é igual isso aqui ó é a mesma olha só planta folha nova ela pode dar até mais de um metro de comprimento só for sua folhagem né e essa orquídea aqui é a miltonia regnelli aqui tem mais orquídeas essa árvore aqui é a famosa a cena macrantera acássia carnaval né fedegoso que eles chamam também né olha aqui ó oxalis triangulares que é uma espécie de azedinha nativa do rio grande do sul cutia ou jaburandi esse é o nosso aqui nativo do rio grande do sul tenho mais pessoal olha muitas plantas aqui estão se desenvolvendo assim ó dá gosto da gente ver essa árvore que dá enorme isso daqui é o palmar fim tem gente chama de palmar fim mas aqui a gente chama de guatambu olha aqui ó mais porquídeas mais uma outra espécie de asplênio né essa aqui já dá uma folha mais menor a folhagem desse aqui ó olha aqui ó ok olha aqui olha aqui nesse syyyk que eu coloquei ripsales micro orquídeas olha aqui ó que coisa mais linda do sol está se desenvolvendo as orquídeas que eu coloquei aqui olha aí ó essa daqui é uma cartela intermédia baptistônia olha essa aqui a tricocetrum pulmon ou oncidium pulmon olha a peperomia oncidium longipes olha aqui a gomesa com cola essa daqui a mais comum zinha gomesa flexuosa olha aqui a miltonia regnelli mais peperomia capanemia superflua e olha aí coisa mais linda a aqui ó pessoal essa árvore aqui ó com o tronquinho esbranqueçado é um pé de erva mate olha aqui ó campelocentrum aromático né olha só lepismium lumbricoides e aqui ó mais orquídeas e essa aqui ó um pé de hora pronobis esse daqui a motise é uma espécie de cravo do mato trepador e esse daqui se eu não me engano é um pé de fruto de sabiá que eu enterrei um galinho ali né olha aqui ó uma espécie de samambaia aqui a pessoal capanemia micrômera aqui também tem mais ó pessoal dá gosto de a gente pegar e olhar e ver as plantas que a gente plantou e estão se desenvolvendo figueira brava essa daqui ó pessoal é uma árvore lindíssima é a paineira né essa daqui é o manjericão nativo ou alfavaca cravo tem um cheirinho muito bom é isso daqui é uma muda de taquara de espinho do áduatrine mas por enquanto ela não brotou mas aqui ó tá inchado logo logo ela vai emitir brotações aqui ó esses ipsales aqui nativo olha só pessoal que coisa mais linda isso aqui é maravilhoso saber que tem as plantas assim estão se desenvolvendo bem aqui ó black não brasiliense que a mesma somambaia que eu mostrei antes ali né essa árvore aqui a famosa guajuvira né aqui ó uma árvore que tá começando a correr risco de extinção que é o sete capote olha aqui ó gomeza longipes ou oncidium longipes olha o tamanho desse pé de hora cronomes ali ó olha ali mais um pé de figueira brava cheio de orquídeas e bromélias vou mostrar agora uma parte geral aqui pessoal pra vocês ó ver a minhas plantas olha aqui essa bromélia com flor ó olha aí ó já floresceu né caiu as florzinha dela tem uma aqui no chão que acho que eu trouxe e daí eu vou colocar ela sobre a árvore né porque eu tava tem que pegar a escada do meu irmão pra colocar ali ó pra colocar ela nas árvores pra ficar bonito é isso aí pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado pela atenção de todos vocês e até mais mais